Fim de ano, na Record, no Natal do Melhor do Brasil, a festa vai ser da família Camargo. Zezé e Camila enfrentam Luciano e Luciele no famosos.com. E Ivete Sangalo vai levantar poeira no Vai Dar Namoro. Hoje, o melhor do Brasil especial. Record do jeito que o povo gosta. Obrigado.